Se você está precisando de uma conta top, upada com muita grana e segurança, conheça a equipe DSGT Mods. Contas de PC, PS4 e Xbox, upadas no talo bebê. Participe do nosso grupo do Telegram que está na descrição e tenha um atendimento personalizado. E aí gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Então hoje, pessoal, vamos mostrar mais um carro aí que virá na nova DLC, tá? Que é esse aqui, mano, tá? É o Dragos, eu acho que é o nome dele, mano. Você vai achar ele aqui, ó. Vamos ver, ó. Ele vai estar à venda aqui na Solter Sun Anders Super Auto, tá bom, maninhos? Vai ser liberado aí durante essas semanas, tá? É o The Class Dragos, tá? Ele vai custar aí, ó, né? Pra quem fizer uns serviços aí do Caio Périco, umas corridas do Caio Périco lá, Ele vai estar custando 1.400, pra quem não fazer, não fizeram, vai estar custando 1.780.000, tá? Então ele vai estar aqui nessa loja, tá? Da Solders Sun Anders Super Auto.com Pelo preço de 1.800.000, tá ok, galera? Tá? Você pode tunar ele aqui na sua agência, tá? A gente vai fazer a tunagem dele agora pra vocês, tá bom, manos? Lembrando que temos esses outros carros aqui, tá? Esses aqui já foram lançados, tá? Esses dois aqui já foram... Esses três já foram lançados. Esses que estão na cor verde, tá? São as da Legendary, tá? São os carros de luxo, tá? E vocês, se quiserem, a gente faz também. Tá ok, galera? Mas hoje vamos fazer aqui esse super carro off-road aqui. Vamos ver o que ele tem de tunagem pra nós aí, tá certo? Vamos tunar ele aqui na agência mesmo, tá ok? Vamos ver o que ele tem. Blindagem, vamos colocar 100%. Ok? Freios, né? Os mais tops. Para-choques, mano. Vamos ver o que ele tem de para-choque aí, ó. Tem o Rebite. Cor secundária. O Crux. Crux secundária. O Off-Road raiado. Bem da hora. É, Off-Road secundária. O Stringer. Stringer secundária. O Protetor de Rebite. Tem vários aqui. Vamos escolher um mais top, tá? A gente vai passando, ver o que mais... Ó, o Rebite ventilado. Isso aqui é legal, ó. Rebite ventilado na cor secundária. Rebite protetor ventilado. Manos, eu gostei desse daqui. Vou colocar esse aqui mesmo, tá? É bom só mostrar pra vocês. Para-choque traseiro. Protetor secundária. E protetor raiado. Não tem muita coisa, tá? Vamos colocar o protetor raiado. Bonita a traseira dele. De classe. Da hora esse carro. Achei bem da hora esse carro aqui. Tá bom, mano? Achei bem show esse carrão aqui, mano. Esse carro bem da hora. Bem bonito aí, tá? Ok. É um carro off-road aí, tá bom, mano? Carro off-road pra vocês aí, tá? Ok. Agora vamos ver outras coisas aqui, mano, tá? Para-choque já foi. Portas. Vamos ver o que ele tem de porta. Só os caninhos. Tubo. Tubo curto. Tubo curto adaptado. Tubo acabamento leve. Tubo trava. Tubo vazado também. Começou a ficar melhor. Tubo teia. Tubo rede. Tubo rede acolchoada. Vou colocar o tubo rede acolchoada mesmo, tá bom, mano? Mais caro aqui, tá? Motor. 33 mil pra colocar o motor mais top. Tá bom, mano? Deu uma aceleradinha aqui. Escapamento. Vamos ver o que ele tem de escapamento aqui. Escapamento ele é lateral, mano. Ali, ó. Ó. Duplo, é, performance, performance duplo, duplo titânio. Esse oval tá legal, esse oval titânio, carbono, externo. Opa, tá ficando legal, hein? Chifre de touro. Ah, dois de cada lado, ó. Olha que da hora. Vou colocar o chifre de touro aqui, ó. Hum. Olha os touros aí, ó. Tá, os gados, os bois aí, ó. Pra vocês em homenagem aos bois, colocarei o de tubo aí. Tá ok, mano? Vamos lá. Grade do radiador. Vamos ver o que que temos aqui. Nossa, olha a performance. Tudo brilhando aqui. Não, tá aqui embaixo. Ali embaixo, ó. É, aqui embaixo. Seria o... A tampa do cárter pra mim, mano. Essa grade do radiador aqui pra mim seria a tampa do cárter. Tá bom, mano? Mas vou colocar isso aqui. O meu... Na minha concepção, isso aqui é tampa de cárter, mano. Tá bom? Mas tá legal esse carro aqui. Achei bem da hora, mano. Um carro bem alto, bem... Bem potente aí. Tá certo? Vamos colocar aqui. Tá dando transação pendente. Como o carro tá sendo liberado... Não foi liberado ainda. Demora um pouquinho, mas a gente consegue. Buzina. Deixo com vocês aí. Farol. Farol de xenon. Os farolzinhos tudo em LED do carro. Olha aí. Ele é um off-road moderno, né, galera? Kits neon. Layout neon. Frente e atrás. Como vocês sabem. Cor do neon. Isso aqui pra mim... Indiferente. Escolha a cor que você quiser aí. Tá bom, mano? Vou colocar essa chuva dourada aí, tá? Isso aqui pra mim não importa muito. Estampa. Isso aqui nos importa. Vamos ver as estampas que tem aqui pro carro. Listras brancas. O carro é branco e não vai aparecer. Listras azuis. Ok. Corrida. É uma listinha azul aí, tá? Vine colorida. Achei meio bosta. Vine colorida em cima, ó. Só no teto, ó. Competidor GTO. Pô, isso aqui tá bonitinho, ó. Red Racing. É só umas listras em cima do capô. Não sei se vocês estão vendo aqui umas aqui atrás. Listras coloridas. Isso aqui tá meio... Meio LGBT. É, nada contra. Camuflagem. Eu acho que esse carro combina mais com uma camuflagem, né, galera? Mas de boa. Vamos mostrar aqui, tá? Todas. Eu vou colocar o camuflagem que eu achei mais da hora, tá bom? Você escolhe aí, tá? Ok? É isso aqui. Não precisa. Pintura, mano. Cor primária. Metálico. Vamos ver uma cor metálica aí, ó. Vocês escolham suas cores aí, tá? Escolham a cor que mais lhe agrada. Eu vou botar um marrom aqui. Marrom músico. Aí. Deixa um carro bem... Vamos perolizar ele aí com outra cor aí pra ver se fica legal. Tá bom, mano? Cor secundária... Um verde, quem sabe? Metálico. Pra contrastar com o marronzinho. Tipo meio militar, tá ligado, mano? Deixa eu ver se tem um verde aqui, ó. Vamos achar um verde oliva. Aí, ó. Verde oliva. Verde oliva da hora. Vamos dar uma... Verde oliva com marrom. Acho que vai ficar top. Tá ok? Vai ficar bem... Bem da hora o carro aqui. Bancos, mano. Vamos ver o que tem de banco aqui, ó. Vamos ver o que tem de banco. Ó. Tem uns banquinhos da hora. Uns banquinhos meio que recaro. Uns banquinhos rali. O banquinho de rua. Vou colocar esse banco mais... Vou colocar esse banco mais caro aqui. Ó. Por dentro ele é assim, tá, galera? É bem simplão por dentro. Um carro bem simples, tá? Ó. É um carro... Que não é pra luxo mesmo, tá bom? Ok? Protetor. Onde é que vai esse protetor? Que eu não tô vendo aqui. Onde é que tá? Aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Crux e tudo mais. Vamos colocar qualquer um aqui. Volta. Snorkel, mano. Snorkel é pra você afundar o carro e ele não entrar água no escapamento, né? Vamos colocar o carneiro aqui. O snorkelzão. Spoiler. Vamos ver os spoilers do carro aqui, ó. Pô, da hora, não? Fica só uma... Uma zabinha aqui, ó. Vou colocar esse aqui mesmo. Mais caro. Suspensão. Cara, esse tipo de carro é bom estar no alto, né, mano? Mas vamos rebaixar aqui porque a magrinhagem gosta do carro rebaixado. Tá, gurizada. Gosta do carrinho rebaixado. Né, mano? Transmissão a mais topzera. Porta-malas. O que que temos aqui? Ah, olha. Ele vem com duas rodas. Ou aqui sem nada. Ou um rodão radial. Ou um rodão assim aberto. Rodão com isso. Eita, aqui, ó. Sei lá que porra é essa aqui. Pô, essa aqui, ó. Essa aqui tá mais top, ó. Mais cara. Ficou legal assim, ó. Vambora. Turbo? Claro, né, mano? A gente quer turbo na porra do carro, velho. Tá bom? Olha aí, ó. Olha, tá demorando a transação aqui, cara. Como você sabe, esses carros ainda não foram... Esse carro ainda não foi liberado. Então, a gente... Até o jogo deixar eu colocar aqui, né, mano? Ele vai brigar comigo. Eu tô brigando com o jogo. Ele vai deixar. Só um minutinho. Mas já tá ficando legal, galera. Tá ficando top. E aí, tão gostando? Ih, caralho. Eita. Eita. Ok. Ó, não deu, ó. Não quis me deixar. Vamos de novo. Agora foi. Deu. Agora foi. Agora foi. Hehe. Deu uma bugada ali, mas agora foi. Rodas, galera. Tipo de roda... Cara, esse tipo de roda tem que ser off-road, né, galera? Tem que ser off-road. Vamos escolher uma roda off-road pra ele aí. Que você... Se bem que a roda original é da hora, né, mano? A roda vai mudar aqui? Não. Vai ficar a roda original dele. É que... É que tipo... A roda original você não consegue botar cor. Isso que eu nunca gostei. Aqui no GTA. Porque você não consegue colocar cor na roda, velho. Ah, vamos deixar a roda original, cara. Vou deixar a roda original. Vou deixar a roda original. Vou colocar a melhoria do pneu aqui. Eu vou deixar a roda original dessa cor mesmo, tá? Design do pneu. Ah, se você botar a roda original não vai design no pneu, mas tá bom assim. Gostei que fica igual a roda que tá... É pra não mudar a roda que tá ali atrás, mano. Tá? Pra não ficar... Pra ficar legal. Tá bom, mano? Pra ficar legal. Tá certo? Então eu não vou mudar a roda. E tá aí, mano. Tá aí o carro prontinho pra vocês aqui, ó. Tá? Tá aqui o carro, ó. Completasso. Tá bom, maninho? E aí, gostaram desse super carro aqui? E aí, você vai comprar? Coloque no comentário se você vai comprar esse carro. Se você se interessa. Se você acha que vai valer a pena, tá? É um carro off-road. É um carro de presença. É um carro grande, mano. Olha, é um carro grandão, mano. Tornado no talo aqui, tá? Tá? É um carro da hora pra vocês aí, ó. Ó, é um carro pra... É um carro alto, mano. É um carro que você pode... Pode brincar com ele aí, ó. Pode brincar, ó. Ele sobe. Vamos ver se ele... Ó, ele sobe. Ó, coisa que carro normal não faz. Ele sobe, ó. Você pode brincar com ele aí, ó. Subir calçada. Aqui eu acho que é alto pra ele. Vamos ver. Não, ele vai, rapaz. Olha. Bichinho é... Bichinho é brabo, galera. Bichinho é brabo. Olha. Olha que carro da hora, velho. Sente só. Olha aí. Carrinho brabo, hein. Não é lento, não. Olha aí, ó. Vambora. Vamos pra cima. Deixa eu ver se ele... Se ele tira o NPC da frente. Ah, é. Ele capota. Eita. Galera, gostei do carro, galera. Gostei e vou ter uma hora que liberar, tá bom? E aí? Coloque no comentário. Deixe o like no vídeo, tá? Compartilhem aí, tá? Deixe o comentário no vídeo aí. Aqui tá muito alto pra ele. Do que você achou desse carro aqui, tá? Se vale a pena ou não. Se você vai querer. Vamos ver se ele sobe. Vamos ver se ele tem motor pra subir, tá? Lembrando que eu sempre falo pra vocês. Isso aqui não é um carro mod, não é um carro hack. Não é uma tunada mod, não. É o carro da... É o carro... Ele vai vir assim. Desta forma, tá? Eu simplesmente... Consegui liberar ele antes, tá? Tanto que esses carros foram comprados na loja, tá? Ok, olha, olha. Ele sobe com facilidade aqui, mano. Olha aí, ó. Fazer um ralisão com ele aí, ó. Também tem que subir, né, mano? Olha que baita carro aí, ó. Olha aí pra vocês, ó. Novo carro aí, ó. Da nova DLC, mano. Está... Da hora, hein? Da hora, galera. Gostei. Carrão top. Esse aqui pra mim é o meu preferido, hein? Tá aí o carro pra vocês, ó. Com a cidade atrás. Olha que bonito. Vou até botar na thumb essa imagem. Olha que bonito, ó. Olha que bonito, galera. Que coisa maravilhosa, mano. Nossa, tá? Lembrando que ele vai custar pra vocês aí, ó. Tá? Aqui na... A bagatela de 1 milhão 870 mil. Aqui na solter sunanders superauto.com Valeu, cruzada pelona. Grande abraço a todos. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, tá? Deixa o like pra nós aí, tá? Compartilhem. E até a próxima. Com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Tamo sempre junto. Valeu. Falou. E... Fui. Bora pro Alí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.